Música Bom pessoal, bom dia, pra mim é um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite e é muito legal suceder o Denis, porque eu tenho uma frase que eu acho que define bem o que ele falou no Brasil a gente pode morrer de infarto, mas de tédio nunca e mais ou menos isso que, de uma forma um pouco mais sintética, o que ele disse e o que eu vou discutir aqui com vocês? uma ideia que pode ser meio esquisita, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês o homem como ponto central da questão ambiental se a gente for olhar, eu vou pegar um exemplo vamos pensar o Rodoanel nós estamos fazendo uma enorme avenida que circunda, uma estrada que circunda São Paulo e pra isso a gente teve que fazer estudos de impacto ambiental vários, pra não impactar fauna e flora e pra fazer uma avenida por uma região residencial e pro CET colocar uns cones na rua e desviar, capilarizar o tráfego qual o estudo de impacto ambiental que é necessário pra ver? será que esse sentimento de culpa que a gente tem por contaminar o meio ambiente e nos exclui de pensarmos sermos vítimas? isso é uma questão que eu acho que, pela qual a gente devia refletir um pouco sobre essa forma de ser vamos pensar como médico eu sou, por incrível que pareça, eu sou médico enquanto eu perdi um jantar do TED porque eu estava vendo um transplante de pulmão lá no INCOR mas eu tenho essa vida de pesquisador em meio ambiente mas vamos pensar, vamos pensar que o planeta é um indivíduo cada país é um órgão e nós somos os bilhões de células que constituímos esse órgão vamos descrever a doença planetária vamos pegar um paciente com febre não está esquentando? com uma dependência química de uma droga chamada petróleo uma insuficiência, uma obstrução arterial difusa porque tem os congestionamentos das nossas artérias estão obstruindo o fluxo uma obstrução de vias aéreas pela qualidade do ar, que é ruim diabetes, porque eu não uso energia eficientemente insuficiência renal porque eu não consigo colocar para fora os meus dejetos alguns tremores de terra uma certa flatulência externada sob a forma de tornados e tufões uma certa impotência, vamos admitir de quatro paredes porque a gente não consegue tomar uma atitude necessária para isso e uma disfunção cognitiva como se fosse um Alzheimer precoce porque os neurônios dirigentes acham que o planeta não vai esquentar mais do que alguns centésimos de grau até as próximas eleições esse é o quadro clínico do paciente e se o organismo está doente, as células estão doentes na cidade de São Paulo morrem 4 mil pessoas a mais por ano devido à poluição do ar por AIDS é um pouquinho menos de mil tuberculose 500 por que a gente não considera a poluição como um problema de saúde quem legisla sobre o meio ambiente é o ministério do meio ambiente que nada entende de saúde e por sua vez a saúde não entende o meio ambiente como sendo parte dela e nesse momento a gente está fora o homem está totalmente despreparado vamos voltar ao nosso paciente quando esquentar o planeta de acordo com os modelos se os modelos climatológicos estiverem certos aonde vai desertificar? em quem já é semiárido e a nossa cisterna não vai ter chuva ou se tiver vai chover muito antes de tal forma que a capacidade de armazenamento não consegue dar conta como aconteceu esse ano no nordeste as cisternas não aguentaram os açudes não aguentaram 30% da população do planeta vive em rios que nascem nos Himalaias nas geleiras dos Himalaias quando acaba a água para esse povo para onde eles vão se a escassez de alimentos e a escassez de água ocorrerem nós podemos imaginar um novo fundamentalismo temos o fundamentalismo político o fundamentalismo religioso vamos ter um novo fundamentalismo ambiental nós vamos aumentar o cinturão de pobreza em torno das cidades a malária aumentando invadindo regiões temperadas dengue todas as doenças carregadas por mosquito vão afetar o homem mas vão afetar igualmente? elas vão afetar de forma homogênea? 40 centímetros a mais de nível de mar vai afetar igualmente a Holanda ou Samoa? essa é uma questão central que tem que ser colocada porque há o homem agressor mas também há o homem impactado e é sobre ele que nós vamos discutir eu sou um patologista eu tenho uma sala temática aqui na faculdade de medicina do Arnaldo voltada para o cemitério do Araçá e a faculdade de medicina fica exatamente entre o hospital das clínicas e o cemitério do Araçá nós ligamos esses dois compartimentos então eu olho para o produto final das nossas ações e eu vejo o carro da moda dos professores titulares da faculdade de medicina é o Cayenne é o máximo cada um compra um todo mundo compra para ficar igual um faz xixi no poste do outro a gente está lá e eu vejo que o reloginho da CETESB marca um tanto de poluição na doutora Arnaldo mas será que a dose da pessoa que está dentro do Cayenne com o ar-condicionado funcionando no modo de recirculação interna tem a mesma dose que o indivíduo que está no ponto de ônibus esperando o tempo de permanência das pessoas num corredor de tráfego quando você é mais pobre é muito pior muito maior a dose é maior o ônibus velho que não pode rodar no corredor 9 de julho ele desaparece no ar? não ele vai para a periferia ou vai para as cidades de menor porte o aterro sanitário São João que está se esgotando está fazendo com que São Paulo exporte lixo para outras cidades que recebem por isso então não é só a Inglaterra que empacota a fralda suja e manda em container para a gente nós fazemos isso isso é o que eu chamo de racismo ambiental assim como existe um novo fundamentalismo existe uma resposta a isso que é a chamada o modelo prevalente hoje no mundo é ordem pela força não é ordem pela pelo compartilhamento e no modelo de ordem pela força a força econômica determina esse poder e isso explica que nós praticamos uma forma de racismo que para mim não tem justificativa ética como qualquer outro racismo um caminhão vendido no Brasil polui 90% mais do que o mesmo modelo vendido na Suécia e fabricado no Brasil qual que é a razão de saúde para explicar que o pulmão do brasileiro é 90% mais resistente do que o do sueco ou que o coração ou que os bebês ou que os idosos este é um tema central na questão e eu acho que o que a gente deveria incorporar aqui talvez como proposta é incorporar os custos das externalidades de certas opções econômicas na matriz do produto veja quando você fala com uma companhia de petróleo eu fiz uma conferência uma vez na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos para discutir esse tema exatamente que eu estou propondo aqui e não prosperou muito porque isso foi em 2007 até agora não se conseguiu colocar isso na pauta mas o presidente da Exxon ele dizia o seguinte olha nós tiramos petróleo a 3 dólares o barril na Arábia Saudita e vendemos a 80 dólares o barril na Bolsa de Londres não há nada que desloque esse tipo de lucro embora todo mundo se diga sustentável e todas as companhias de petróleo colocam isso numa maquiagem verde e fazem ações de sustentabilidade eles preservam animais silvestres eles dão lustro no casco da tartaruga do Tamar e fazem permanente no mico leão dourado mas não nada que interfira na sua estratégia de negócio porque o custo o ciclo de vida do combustível é calculado da bomba ao posto vamos colocar esse raciocínio numa indústria farmacêutica eu me responsabilizaria então pelos efeitos colaterais dos remédios até o momento que eles chegassem na prateleira depois que vendeu não é com eles por sua vez as companhias de carro que também são na sua maior parte sustentáveis elas elas dizem o seguinte bom nos Estados Unidos o presidente da GE da GM disse que nos Estados Unidos eles não conseguiam vender mais carro porque eles tem 760 veículos por mil habitantes então tem bebê que não guia tem doente que não guia então empata mais ou menos dá um pouquinho mais de um carro por habitante estou excluído do carrinho de bebê da conta então o que aconteceu eles não conseguem mais crescer e eles tem que só podem crescer canibalizando o outro ou investindo tomando estratégias diferentes os asiáticos investiram em qualidade e os americanos investiram em preço ganharam os asiáticos então para onde vai esse povo na Índia tem ao redor de 30 40 veículos por mil habitantes vão vender carro na Índia o custo de rua o custo de ponte o aquecimento não é com eles pode esturricar foca pode nós vamos vender carro na Índia e no Brasil como nós temos 300 veículos por mil habitantes tem a chance de dobrar um pouquinho mais que dobrar dobrar num cenário como esse a nossa mobilidade chegou a 12 quilômetros por hora na cidade de São Paulo se os bandeirantes viessem teletransportados numa máquina do tempo e andando em tropas de mula eles chegariam primeiro que a gente então eu tenho um modelo que mata a gente aquece atropela o planeta do ponto de vista ambiental e não traz vantagem nenhuma em termos de imobilidade essa é a questão central e afeta predominantemente gente pobre os profissionais de saúde durante muito tempo não acharam isso como sendo um tema mas começaram a acordar a Associação Médica Mundial montou um grupo que eu fiz parte para apresentar uma pauta para Copenhagen que foi referendada agora numa reunião em Delhi e disse que e pautou a ação por alguns tópicos o primeiro é esclarecimento é isso que nós estamos discutindo aqui esse paradoxo o segundo é liderança liderança por exemplo nós não podemos todas as instituições de saúde e os profissionais de saúde como pessoas físicas deveriam também liderar pelo exemplo quer dizer você vai no médico fala para de fumar ele acende dois cigarros também não pode sair cocaiene você concorda? se operou você tem que adotar métodos mais sustentáveis de fato parcerias com a sociedade para poder propor medidas como a cisterna como outras coisas não podemos ficar naquela situação de ficar só curando só tratando da mitigação da adaptação melhor dizendo nós devemos discutir francamente os aspectos éticos dessa questão o fato de que quem vai pagar a conta são as pessoas que menos contribuíram não tem justificativa moral ou ética de forma alguma nós temos que trabalhar com a noção de limites assim como nós temos limites para colesterol para como posso comer de gordura trans quanto eu posso beber nós temos que trabalhar o conceito de limites limites que são muito óbvios por exemplo esse relógio aqui ele está escrito que vai a 100 metros de profundidade eu nunca passei de um então essa questão você vê aquele 4x4 turbo maxi V6 você compra o sonho de subir num penhasco eles colocam no outdoor aquilo mas você nunca encontrou um penhasco para subir e essa é um problema que tem que ser trabalhado quer dizer dentro debaixo de cada coisa do carro esse modelo contribui para aquecimento global assim como tem para o cigarro contribui para a emissão de poluentes ele contribui para entupir as artérias da cidade porque ele ocupa muito mais espaço do que o outro se eu vendesse um ovo móvel a corda uma coisa que desse corda um triciclo e que andasse a 20 por hora ninguém comprava embora pudesse andar mais depressa do que o carro que anda está marcado 200 mas anda há muito menos nós devemos nos preparar para a litigância para explicar isso e eu gostaria só de terminar dizendo uma coisa eu gosto muito de rádio eu escuto rádio e o rádio tem várias funções informar e para mim o maior programa de psicoterapia em massa que é o ouvinte repórter que o indivíduo fala estou congestionado aqui na radial outro fala eu também estou aqui então você não se sente parte de um todo e isso dá um conforto pessoal mas eu nunca vi ninguém falar não pega o Butantan USP que está lotado não pega o metrô da zona leste que está lotado eu acho que é nosso papel dar espaço para esse pessoal muito obrigado 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 tchau